Olá pessoal, aqui é o Alisson de volta da Importa Figures, trazendo mais um review expresso para vocês. Hoje trazendo de uma figura bem antiga, foi a primeira bichuja da linha técnica, a Cristi Monteiro, uma das mais procuradas, mais desejadas, hoje bem rara, bem cara. Vou mostrar para vocês rapidinho a caixa, aquela caixa padrão, sem nada muito especial. E vamos à figura. Muito bem, a Cristi Monteiro foi a primeira, se eu não me engano, a primeira ou a segunda figura da linha Tec em bichuja. É uma figura muito bonita, tem as cores muito legais, só que por ser a primeira, você nota que faltou um pouquinho de perícia na questão da qualidade da cotobuquia. Talvez no vídeo não dê para captar, mas a qualidade do PVC, ela parece um pouquinho inferior às outras. A parte da escultura, por exemplo, dessa suposta calça, de calça não tem nada, também ela parece um escama de peixe estranho. A parte da anatomia dela, enfim. É uma figura que visualmente é muito boa, ela tem uns detalhes muito interessantes. Mas, na questão da qualidade de acabamento, ela fica um pouquinho, não vou dizer que é uma figura ruim, ela fica um pouquinho abaixo das outras. Mas, assim, isso compensa porque ela é uma figura muito bonita. Vou pegar um detalhe aqui de cima e abaixo. Aquela tradicional base da linha Tec e da linha Street Fighter. Vou pegar uns detalhes aqui do cinto e da corda. Um plástico, mas isso aqui parece uma cordinha de verdade. Um detalhe muito frequente nessa figura, tem que se tomar muito cuidado, é esse rabo de cavalo. Acontece muito desse rabo de cavalo, é uma coisa muito frágil, né? Talvez até por ser a primeira linha, eles fizeram um negócio frágil. Às vezes a figura vem com isso quebrado, vem com isso solto. E é uma coisa bem difícil de colar e manter firme. A primeira que eu tive, ela veio com esse problema. Lembrando que a linha Tec, apesar de ser 1.7, ela é de um tamanho um pouquinho menor do que as outras. Vou colocar aqui a camida linha Street Fighter para vocês terem uma noção. A diferença de tamanho. Você pode ver que a camida com a base das pernas abertas, ela é bem... Ela é mais ou menos da mesma altura, né? O que significa que... Você pode ver que pela proporção da personagem, ela é bem mais... Bem maior do que a... A criste da linha Tec. Muito bem, pessoal. Então é isso. Dá mais uma rodadinha completa aqui da figura para vocês verem. É isso aí. Mais um review expresso. Para a gente poder manter a atividade aqui no canal com mais frequência. Enfim. É isso. Não esqueçam de curtir a nossa página lá no Facebook. Lembrando que querendo importar qualquer tipo de figura, entre em contato com a gente. Não esqueçam de dar joinha no vídeo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Obrigado.